Estamos em outro ponto da Rua do Olho, agora aqui em frente ao bar da Dona Neuza, não é isso? Quanto tempo morando aqui, Dona Neuza? Tem 30. 30 anos. E aqui, assim como praticamente toda extensão da rua, a Copasa veio, retirou o calçamento para passar redes gordo. E tá isso aí que você tá vendo? Tem quanto tempo? Muito tempo. Tem uns 4 anos. 4 anos já? Já tem. Isso aí tá desse jeito aí, ó. Eu tampo o buraco, jogo o trem, mas vem, a enxorrada vem e leva, né? Tudo. Desce muita água aqui, né? E eu tô com medo de dar acidente, aí o passeio não tem mais, ó. E eu morro de medo de dar acidente. De carro subir em cima do passeio? Porque passa, passa por cima do passeio. Então a gente não tá aqui pra fazer animizade com ninguém, porque a gente não quer isso não, né, Cravo? A gente quer que eles olhe pra nós, tiquinho. Olhe pra nós, gente. Isso porque tava arrumadinho, né? Ué, tava, mas daí atrapalhou. Tá isso aí agora. Já pediram, o pessoal já falou? Já, o cançamento, isso que vem, não sei se parou. Tá aquela coisa. Tá vindo? É, você tá vindo, mas... Sabe de onde? É, não está aí, né? Não tem nem como colocar. Ali, na verdade, pra passar ali já é difícil, porque mal cabe uma pessoa. Não. E aqui, ó, a gente olhar na ponta do passeio, olha lá, preto lá, é pneu de carro. Pneu de carro. Isso aqui arrebentou tudo aqui afora. Porque quando encontram aqui, ó, eles encontram, eles vão pra lá, né? Ninguém quer entrar no buraco aqui, não. Ninguém quer passar aqui. Vamos observar pra você ver, ó. Tá vindo um carro agora, ó. Você vai ver até onde ele vem, praticamente. Deixa eu passar aqui, que eu vou mostrar aqui, ó. Olha, ó. Ele já ocupa ali. Se vier outro carro, vai pegar daqui, não tem como, né? De onde eu tô aqui, ó. Porque ele já ocupa... O carro fica aqui. Tem que dar um espaço, eu tenho que sair daqui pra vir aqui. Aí tem que parar e esperar o outro. É. E a hora que encontra... É um ônibus, um caminhão, a hora que encontra aqui, você vê que vai ter que vir. E olha aí, aqui muitos carros, muitos veículos. Movimento grande aqui, né? Aqui é direto e reto desse jeito, ó. Muito veículo, muito veículo pesado também. Muito, muito. Ônibus. Ônibus também. E o que a senhora quer, os moradores estão esperando a providência. É, olha por nós, né? Nós tá precisando de olhar pra nós. Né, Márcio? Situação triste. Mais um veículo aí, ó. Vai, devagar, e chega lá na frente e tá aquela outra situação ainda. Pois é. Lá tá pior do que aqui, Sobosão. Tá pior. Que é tanto de água, sujo. Ô, Márcio, abriram a vala pra fazer um esgoto, né? Pra vir de lá. Só que aqui, vocês ainda tem problema com esgoto. Isso. Esse esgoto aqui veio lá do Primavera. Eles fizeram esgoto aqui, passaram a rede de esgoto aqui. A Copasa veio, retirou as pedras e não recolocaram elas, entendeu? Aí ficou mais um ponto crítico. O que você vê aqui é que não tem como passar em dois carros de uma vez aqui. E esse esgoto vai pra onde? Esse esgoto, ele vai pro córrego ali, ó. Eles falaram que ia fazer uma rede de tratamento de esgoto. Não fez rede de tratamento de esgoto, não joga direto no córrego ali. Simplesmente acabou com o córrego. Quem tem plantação dali pra baixo, acabou a plantação. Quem tem propriedade. Quem tem propriedade, desvalorizou todo mundo, de um lado e do outro. Como é que vai plantar alguma coisa com o esgoto passando? Córrego de esgoto. Córrego de esgoto. Esse aqui é o tratamento que a copasa faz do esgoto de ermida, ó. Ali é o córrego que vem lá de cima com a água limpinha. Aqui ela pega e joga aqui, ó. Joga tudo aqui matando o córrego. Olha o que ela fez, ó. Foi a copasa que jogou o esgoto direto no córrego ali. Sem tratamento nenhum, sem nada. Sem tratamento nenhum, direto do esgoto. Observe só como é que ficam as pessoas dentro da córrego. É até perigoso, dependendo se a pessoa for mais idosa. É perigoso bater a cabeça. E mesmo assim, olha só, bem devagar. Muito devagar mesmo, não tem como. Tá balançando aí, parceiro? Tá balançando aí? Tá chacoalhando tudo aí dentro, aí? Aqui tá uma canoa. Mistura tudo, né? É, uma canoa aqui. Tá ruim, hein? É um problema essa rua aqui, viu? Sempre foi, né? Não resolve de jeito nenhum? De jeito nenhum. Todo ano... Os políticos daqui que não fazem nada. O problema são os políticos? É. Eles não andam igual vocês estão andando aí, não, né? Não, não. Eles não passam por aqui, não. Às vezes eles compram. Difícil, né? Tá certo. Obrigado. Vai lá. A dona Ana Rosa é uma das moradoras mais antigas aqui da rua. Ou seja, já convive com esse problema, hein, dona? Convigo. Será que eles querem saber o tanto que eu tô andando nesse estrado pra lá e pra cá? E é capaz de ter uns 70 anos que eu ando aqui. Eu nunca vi uma coisa mais horrorosa igual eu tô vendo agora. 70 anos. Com 85 anos que eu vou fazer em agosto. Isso pra mim tá sendo um castigo. Eu tô achando que eu tô aí castigada. Não tem condição, não. Eles têm que olhar os idosos, não os inocentes. E tem muitos moradores aqui nessa região. Tem muitos moradores aqui que estão sofrendo por isso. Não sou eu, não. Mas eu tô sofrendo mais, porque eles estão espertas. Eu já tô na falência. Eles têm que olhar isso aí, viu? Fala pra eles lá se eu tô falando, se eles não atenderam não. Se eles dão uma força pra nós, tá? Segundo a Copaz, em 2014 foi realizada a implantação de redes coletoras de esgoto no bairro Jardim Primavera. A companhia ficou responsável pela compra dos materiais, construção dos PVs e assentamento dos tubos. Enquanto a prefeitura se comprometeu com os serviços de escavação, reaterro das valas e recomposição de pavimento. Já a prefeitura disse que a Rua do Óleo está contemplada no projeto de drenagem e pavimentação junto aos trabalhos do bairro Jardim Primavera. As obras estão em andamento e tão logo sejam concluídas, será iniciada a pavimentação asfáltica de toda a Rua do Óleo. A prefeitura informou ainda que já fez algumas ações paliativas, como colocação de escórias em alguns trechos. Porém, a chuva acima da média no mês de novembro já danificou os trabalhos e eles avaliam refazer as medidas até que a pavimentação asfáltica seja feita. Em relação à coleta de esgoto na localidade, a Copaz informou que será construído um novo sistema de esgotamento sanitário e a previsão de conclusão é em 2019. Nós temos que fazer um serviço aqui de uma vez só, esse negócio de enrolativo, ninguém aguenta isso mais não. Enrolativo e paliativo não dá. Os moradores de Ermida estão esperando providências. Esse é o Alterosa Comunidade, dando voz a quem precisa. O Alterosa Comunidade